Oi pessoal, todos os cristãos do mundo conhecem Golias por meio de uma passagem bíblica que relata a batalha entre o gigante e um jovem pastor de ovelhas de nome Davi. Este, aliás, se tornaria rei de Israel após o seu feito. Mas as histórias por detrás desses personagens são ainda mais interessantes que a Bíblia não conta. O que Davi tinha a esconder? Golias era descendente dos Néfilis? Qual realmente era a altura dele? E quais as circunstâncias de sua épica batalha contra Davi? E por fim, onde Golias foi sepultado? A Bíblia faz referência aos Néfilis em apenas duas ocasiões. Em Gênesis capítulo 6, versículo 4, quando diz Ora, naqueles dias estavam os Néfilis na terra e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Os Néfilis eram os valentes que houve na antiguidade, varões de renome. Também em números 13 e 33, ali vimos os Néfilis. Os filhos de Anak são dos Néfilis. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também o éramos aos seus olhos. De acordo com os estudos bíblicos, os Néfilis foram pessoas poderosas, ao que parece dotadas de grande estatura que viveram nos tempos bíblicos do Antigo Testamento. Há relatos apócrifos, como os do livro de Enoque, afirmando que os Néfilis eram frutos dos relacionamentos entre os anjos caídos, os Grigori, e as filhas dos homens, isto é, mulheres humanas. De acordo com o Enoque, os Néfilis serviram inicialmente aos homens, ajudando-os na lida com os plantios e animais. Contudo, em dado momento começou a faltar comida para alimentar os gigantes, que se rebelaram contra os homens e passaram a se alimentar de suas criações e até das próprias pessoas. De acordo com a Bíblia, os anjos vigilantes foram enviados por Deus para castigar os Néfilis e levar de volta a ordem sobre o caos que os gigantes haviam provocado. Já de acordo com as escrituras de Enoque, Deus teria provocado dilúvio justamente para acabar com a farra humana e destruir os Néfilis. Enoque, por sinal, era bisavô de Noé. Mas, teriam os Néfilis deixado descendentes diretos ou indiretos? Pois há uma linha de pensamento que leva alguns estudiosos a crer que Golias foi um descendente de Néfilis. Será? Primeiro, quem foi Golias? Segundo a interpretação de Deuteronômio, capítulo 2, versículos 20 e 21, Golias provavelmente descendia dos Refaíns, um povo arborígene que vivia na região de Amon e que possuía grande estatura. Esse povo foi disperso pelos Amorreus e uma parte remanescente se refugiou entre os Filisteus. De acordo com a mesma linha de pensamento, Golias era filho de Rafa, descendente de uma linhagem de gigantes nativa de Gat, que foi uma das cinco antigas cidades-estado Filisteias. Estudos arqueológicos recentes apontam que, mesmo que tal linhagem de gigantes seja fictícia, o nome de Golias existiu na região onde os eventos se desenrolaram. Nos textos maçoréticos, que serviram de base para a tradução do Velho Testamento, é dito que Golias tinha seis côvados e um palmo, ou seja, entre 2,92 e 3,38 metros de altura, dependendo da equivalência utilizada para o côvado. Só que tanto os rolos encontrados no Mar Morto, quanto os textos do historiador Flávio Joséfo, dizem que Golias media cerca de quatro côvados e um palmo, que estaria entre 2,2 metros a 2,34. De qualquer forma, Golias não era páreo para nenhum dos guerreiros daqueles mundos. Não só tinha altura e força, como também era considerado um guerreiro talentoso. Suas armas eram uma espada, uma lança e um dardo, e além disso, ele estava protegido por uma armadura de bronze. Em todas as batalhas que entrava, não havia chance para o inimigo. Estima-se que os refaíns, o povo de Golias, eram descendentes dos emins, que por sua vez, descendiam diretamente dos néflins. Não há da Bíblia qualquer referência de Golias aos néflins. Isso são apenas suposições de estudiosos que querem conhecer mais a fundo o personagem bíblico e a natureza dos néflins, se foram ou não reais. Dada a estatura e as características do guerreiro filisteu, estes mesmos estudiosos creem que o parentesco seja inegável. Porém, é inegável também que Golias não era tão alto quanto os seus prováveis ancestrais, uma vez que os néflins alcançavam, como se supõe, como quatro metros de altura. Essa suposição, no entanto, vem de uma passagem do Deuteronômio 3, 11, que descreve como Og, um remanescente dos refaim. Tinha uma cama de ferro que media nove côvados de comprimento, o que equivale a quatro metros. Isso, claro, não quer dizer que Og também possuísse essa altura. E quanto a Davi? Onde e como ele entrou na vida e na morte de Golias? Filho de Jessé, com descendência de Judá, Davi teve seu primeiro e único encontro com Golias durante o embate forjado pelos filisteus contra os israelitas, num cerco que durou quarenta dias. Golias teria desafiado seus antagonistas, dizendo em voz alta para apresentarem um homem que lutasse contra ele em um combate individual, sendo que o resultado determinaria qual o exército que se tornaria servo do outro. Porém, no exército israelita, não havia soldado com coragem suficiente para enfrentar Golias, com seus quase três metros de altura, ainda mais sendo ele um soldado mercenário, treinado e muito bem armado. Davi, nesse meio tempo, foi enviado por seu pai com alguns alimentos, queijo, pão e pãiço torrado, para seus irmãos e para o comandante dos seus irmãos, que serviam no exército de Israel quando houve o desafio do gigante no vale. Davi perguntou a alguns soldados que recompensa haveria para um homem que ousasse derrotar o gigante. O rei Saul ouviu falar sobre o garoto Davi, indagando os soldados e mandou chamá-lo. Davi, ao contrário de todos os homens amedrontados do exército de Israel, se voluntariou a lutar contra o gigante, mesmo sem fazer parte do exército. Dizem que a idade para se alistar no exército naquela época era por volta dos 20 anos, mas estima-se que Davi, por ser o oitavo filho de Jessé, deveria ter 15 ou 16 anos. Segundo Samuel 17, 33, o rei Saul teria dito a Davi, tu não podes ir lutar contra o filisteu, pois tu és garoto e ele é homem, guerreiro desde a mocidade. Assim mesmo, Davi estava decidido. O rei, vendo que não teria outra solução, até tentou armar o garoto com sua armadura, mas, pelo fato de Davi nunca ter usado uma, não conseguiu se adaptar. Assim, ele foi armado apenas com a funda, nome dado à tiradeira que ele usava ao encontro com Golias. O gigante estava sentado no meio do vale, na companhia de seu escudeiro, enquanto aguardava um desafiante israelita. Os dois exércitos estavam acima de dois morros, frente a frente, que margeiam o vale de Elá, também conhecido como o vale dos Terebintos. Davi desceu pela encosta do vale e, no pequeno riacho, ele coletou suas pedras antes de caminhar na direção do gigante, que, a princípio, não imaginava que o garoto Davi era o seu adversário. Após notar que o garoto vinha em sua direção como adversário, Golias se sente desrespeitado por ser um soldado experiente e questiona se Davi não está debochando dele. Eu sou um cachorro para você vir me enfrentar com pedras e cordas? Davi olhou para o gigante oponente e respondeu, Tu vens a mim com espada e com lança e com dardo, mas eu chego a ti com o nome de Javé dos Exércitos, o Deus das fileiras combatentes de Israel de quem escarneceste. Nesse mesmo instante, sem pensar duas vezes, Davi armou sua atiradeira e a girou no ar com o braço, até que atingisse a velocidade ideal para o arremesso. A pedra foi solta e acertou Golias diretamente na testa, bem entre seus olhos, o que fez o gigante perder todos os sentidos e cair pesadamente no chão, levantando poeira, que deixou todas as testemunhas caladas e boquiabertas. Ninguém acreditava no que tinha acabado de presenciar um rapaz que deveria pesar o mesmo que o equipamento de proteção do gigante Golias acabara de derrubar a lenda de todos os exércitos, o maior pesadelo dos israelitas. Só que ainda não tinha terminado, não. Davi se aproximou do grandalhão, tomou com muito custo sua espada e desferiu o golpe final, que decapitou o gigante, enquanto ele estava desacordado. As circunstâncias do combate não são bem detalhadas na Bíblia, mas documentações paralelas encontradas no Mar Morto dão margem a outras interpretações e compreensão do que aconteceu. Quanto à conexão de Golias com os néfilis, não há referências diretas a isso na história de Golias narrada na Bíblia. Os néfilis são mencionados em Gênesis, no contexto do Antigo Testamento, mas nenhum vínculo é feito. Este vínculo, aliás, veio de teorias surgidas durante alguns achados e estudos que, de alguma forma, acabaram fazendo relação entre o povo originário de Golias aos néfilis, considerando a região onde viveram, bem como suas estaturas anormais. Nenhuma sepultura relacionada a qualquer um destes personagens jamais foi encontrada. Apesar de haver relatos de arqueólogos encontrando sepulturas de seres gigantes, ainda nada pode ser comprovado. Quem sabe um dia a verdade possa vir à tona, não é mesmo? Forte abraço e até o próximo.